Bora falar com o Hermes, falar que eu terminei a missão. Alguém viu você? Nããã... Claro que não! Mas Hermes... Ah! Ótimo! Sem risco de retaliação. Eu vou ficar com essas anotações. Se a rebelião chegar... Este poder pode ser usado para queimar todo o ilírio. Você pode ter razão. Desde que você jure para mim que protegerá esse segredo com a sua vida, ficarei aliviado, sabendo que Perséfone nunca será tocada por essa chama. Hermes, as coisas estão piores no Elísio do que dei a entender. Os rebeldes estão prontos para lutar. A guerra está próxima. Nós temos que esmagar a força por trás do caos. Vamos lutar por Perséfone. Você se preocupa tanto com a Perséfone que nem vê que corre tanto perigo quanto ela. Você manteve a chama eterna longe das mundos humanas e ninguém viu você. Nós estamos em vantagem agora. Só temos que atacar. Tente se acalmar, Hermes. Você não está indo para fazer um massacre. E por que não? Tem esses tais capitães que lideram as forças humanas. Eles trouxeram causa a este reino, pois mostremos o causa a eles. Ao menos, quando você me pediu para roubar, era de ladrões. Você não é um assassino, Hermes. Talvez não. Mas se a Perséfone não me ama pelo que sou, ela me amará pelo que estou disposto a me tornar. Então outros devem morrer pela sua devoção? Não importa. Por favor, eu imploro. Pela nossa amizade. Me ajude a ajudá-la. Certo. Eu vou matar os capitães. Não posso deixar você fazer isso sozinho, amigo. Vamos lutar lado a lado. Tudo bem. Eu nunca lutei a lado de um deus antes. Isso vai ser caótico. Por toda intensidade, Elise tem sido um lugar de paz. Fazendo isso, talvez a paz volte. Talvez. Mas a guerra parece gostar de me seguir por aí. Morra, irmão! Morra, irmão! É, quem fez seu trabalho fui eu, né, mas tudo bem. Faz muito tempo desde a última vez que usei essa lâmina, colega. Nem usou, cara. Pois é, é boa a sensação de lutar ao lado de um amigo. Você é um guerreiro e tanto, mas a guerra está só começando. Certamente. Melhor eu contar tudo pra Persephone. Sei que ela vai se juntar a mim em batalha. E você? De um jeito ou de outro. Até lá, meu amigo. Lâmina do que aconteceu? O que essa lâmina faz? Surtida de Ares? Que habilidade é essa? Ah, uma lâmina... É, até que bonita. Mais sortida de Ares. Deixa eu ver. Vestida de Ares. Vestida de Ares. Acho que não é essa. Surtida de Ares. Surtida de Ares. Será que é? Tô, tô. Tô, tô bem cedo. Vestida de Ares. Vestida de Ares. Ah, vestida de Ares. Surtida de Ares. Ah, apareceu. Talvez seja de prestabilidade. Ah, mas não importa. Vamos fazer as missões da Ares agora. Já catei. Tem que enfraquecer os domínios. Ainda tem mais uma revelação pra pegar. Tchau, tchau. 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 Ótimo. Vem em boa hora. Uma mulher em estroma precisa de você. Do que ela precisa? Ajudá-la contribuirá para acabarmos com o controle de Persephone sobre a Ares. O que ela tem de especial? É uma oradora que estaria disposta a ajudar a rebelião de Adonis. Ele tem belos lábios. Mas é necessário uma língua de prata como a dela para inspirar as pessoas. Então parece que precisamos dela. Eu volto quando conseguir. Descubra do que a oradora precisa e a ajude. Essa é de ser tão maior do que eu lembrava. Eu achava que ela era mais curta. Tchau, tchau. O que é isso? Ah, pera, acho que eu consigo vir por aqui Isso é melhor do que pegar as pontes Não, não, não... Não, não, não... Não... É que isso, amém, amém Não, não... O Elísio é um paraíso criado por Sua Majestade Persephone. Nenhum humano deve desejar sair dele, pois no Elísio não carecemos de nada. Quem é você? Quem te enviou? Hecate disse que precisava de ajuda. Silêncio. Se pensar em que me envolvo com a Hecate, é o fim da minha carreira. Só diga o que precisa que eu faça. Liberte os aldeões presos no devaneio arruinado da Persephone. Meu filho, Theron está trabalhando lá como guarda contra a vontade. Parece que Persephone possui a mente dele. Você poderia ajudá-lo? Virei, o que posso fazer? Preciso knockoutar esse cara. Vai ser difícil knockoutar ele. Vou ocupar uma outra habilidade. Vai ser difícil aqui. Vai ser difícil aqui. Vou ocupar outra habilidade. Vai ser que você não pode me enganchar. Vamos, deixa eu ocupar uma outra habilidade. Vai ser difícil. Eu consigo nocautear ele, dando uma bica na cara. Tem algo meio estranho por ali. Não tem nada. Ele está louco. Tem um prisioneiro lá embaixo. Ah, não deu para dar o golpe desarmado. Droga. Deixa eu usar essa espada. Vou tentar não matar esse cara. Ainda vou ter que carregar esse cara. Abora. Não tem nada. Falta. Seis que não se sentem a bomba. Não tem nada. Não tem nada. Deixa eu colocar minha outra habilidade agora Eu vou colocar esse barulho Aqui Peraí, eu acho que não foi ele, mas tudo bem Bicho Peraí, eu acho que não foi ele, mas tudo bem Tem mais um negócio pra queimar Tá ali Abaixo daqui Ali Não tava vendo esse cara Libertar esse cara Acho que tá muito alto pra andar de assassinato, né Peraí, peraí, eu quero testar um negócio, fazer um negócio Tá mais ou menos ali É, é Não é aquele negócio, mas também não acertei Tchau, né Tchau, né Ainda tinha onde que tá aquele outro lado mesmo? Ele tá marcado? Cadê ele? Tá aí. É ali embaixo. Ah, mastigo! Apaga, apaga! Malaca, apaga! Não, não, não! Droga! Não, não, não! Peraí, eu podia fazer alguma coisa com ele. Deixa eu ver. Ah, libertário. Três. Chega, eu tenho que carregar ele. Recruta, rebelde, libertado. Hum, então quanto mais eu nocautear, mais recrutas e rebeldes eu vou ter alguma coisa assim. Será que eles vão me ajudar na batalha? Se tiver alguma. Esse cara tá muito suspeito, né? Você voltou. Onde está meu tero? Eu libertei ele da influência da Persephone. Ele se juntou à rebelião de Adonis. Que notícia maravilhosa! Eu não sabia que existia uma cura. E os outros aldeões? Eles já chegaram em segurança nas ruínas de Chapitro. Você vai encontrá-los lá. Como prometido. Me juntarei aos rebeldes. Que mensagem devo espalhar depois de chegar lá? O reino de Persephone vai acabar. Acabar, é um aliado dos humanos. Adonis vai parar o mundo da liberdade. Acabe com o medo que foi semeado contra a Hecate. Os humanos devem saber que ela é uma aliada. Suas palavras serão ditas. Obrigada por sua ajuda. É, na real, o jeito mais rápido. Acho que eu mandando um teleporte mesmo. Que até eu descer tudo aquilo depois de nadando. A oradora está indo ajudar a rebelião. Ela vai trazer muitos novos recrutos. Adonis ficará contente. O importante é negar a Persephone seus poderes. Não se preocupe com os sentimentos daquele homem. Ou os seus sentimentos por ele. Adonis é um amigo. Nada mais. Não deixe que passe disso. E isso te importa? Aventuras amorosas divinas nunca terminam bem para os humanos. Não se meta nisso. E concentre-se no que temos para fazer. Bem, uma jovem está sofrendo com uma doença terrível. Ela concordou em ajudar a rebelião se providenciarmos a cura. Porém, Persephone há muito proibiu a água que pode dar alívio a esta mulher. E destruiu o que sobrou dela. Deixa eu adivinhar. Assim ela pensou. Há rumores de que alguém escondeu um último frasco da água em uma caverna na Rota de Ipnis. Vá buscar e leve até ela. Por que Persephone tornaria a água proibida? A necessidade de controle dela cresceu além da compreensão. O que importa é que os humanos de Elísio tenham a ajuda que desejam. Qual a doença dessa mulher? A pior aflição que um humano pode sentir no Elísio. Um coração partido pela eternidade. Ela está apaixonada? Você não sabe nada do sofrimento após a morte. Ele assola os humanos com uma força sem o igual na Terra. Voltarei depois de ter entregue a água. Lembre-se, ela é proibida. Ninguém pode te ver carregando ela até o casarão nos jardins de Adonis. Você não ouviu com a... Voltarei depois... Lembre-se... Ok. Vamos pegar a água. Onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que ir? Que coisa. A backup. Um... Onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que ir? Será que tem uma entrada subversa? Será que tem uma entrada subversa? Peraí, o baú estava lá Memento? Pode ser? Lamento de você, né? Enfim, lamento de uma boa partida Minha querida Antaia Eu não aguento mais sofrer que você Eu deixo sua memória neste papiro Antes de cair nas bênçãos do Latch Já sei que água é essa É o rio Latch Ou rio Leite, sei lá É um rio do super mundo que apaga as memórias das pessoas Por exemplo, se você foi um herói e alcançou o Elísio É... Se você quiser, você pode renascer E tentar alcançar o Elísio mais três vezes para chegar nas Teias Abençoadas Que seria tipo a versão Elite do Elísio Para você renascer, primeiro você tem que beber do rio Leite Para você apagar suas memórias Daí você renasce como uma outra pessoa E se você conseguir alcançar o Elísio de novo Pode fazer isso mesma vez E se eu fizer isso de novo Na terceira vez você alcança as Teias Abençoadas Que seria tipo o Paraíso dos Paraísos Não gostei disso E aí E aí E aí E aí E aí Droga, aqui está no ambiente aquático E aí 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 O lugar deve ser bem vestido. Vai ser por aqui, deixa eu ver se acho que tinha um caminho para a direita ou não. Não, não era nada demais. Não, não era nada demais. Não, não era nada demais. Tchau. Oh, caramba. Oh, não era pra ter matado com esse golpe porque eu queria recuperar minha adrenalina. Tá, vamos recuperar aqui então. Tchau. Ah, isso é sério, ele me trolou bonito. Último recurso. Se meu mal não me ama para sempre, pelo menos usarei isso para tirar a dor. Por isso afinal não vai impedir isso. Ah! Ah, tenha piedade, me deixe dar só um gole. Eu perdi a minha esposa no tártaro e os gritos dela ainda assombram os meus sonhos. Por favor, faça isso parar. Ah, bom, mal não deve fazer. Mas só um gole. Outra pessoa precisa disso. Eu... Quem é você? Deixa pra lá. Eu acho que não importa. Tem que ir pra onde? Pra lá. Pra lá. Tchau. 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 Não ganhou como estou antes. Valeu. Alex, deixa eu tomar um gosto de água antes. Este parece ser o lugar. Tá, tem bastante coisa para destruir aqui. O que é esse negócio, por favor? Obrigado. 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 Tchau, tchau! Não vou se esconder, ele não vai se esconder. Sério que esse maluco não percebeu. Não vou se esconder. Não vou se esconder. Não vou se esconder enquanto ela estiver presa. Perdi minha alma gêmea. Não posso voltar ao templo, mas posso esquecer a dor. Então, me dê água. Aqui, beba isso. A você, meu pobre Theron. Nos juntaremos na doce ignorância. Theron? O filho da oradora? Espera. Tava vivo. Devo dizer, estou um pouco tonta. Como vou levar você até Adonis agora? O cara tá vivo. Não, faz parte não. Mas, como vou levar ela embora? Não vou levar ela embora. Oh! Estou esquecendo um negócio. Espera aí. Tem mais um... Diante de busco. Tem mais um tesouro para saquear aqui. Tem mais um tesouro para saquear aqui. A gente não pode infinity, né? É. Ah. Tá qua. O que houve com ela? Ela bebeu um pouco da água do net. Dei o último frasco a ela. O quê? Por que fez uma coisa dessas? Ela não queria ter o coração partido para sempre por perder o amor dela, Elísio. Isso é compreensível para mim. Ela disse o nome do seu amado. Teron. O filho da oradora? Mas você livrou ele da possessão da Persephone. Eles poderiam ter sido reunidos. Melhor eu avisar ele. Se ela fala antes o que era, teria dado tempo de impedir ela de beber. O que é isso? 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 O que é isso?